A vida vai dar contra a mão Escarro se dá multidão E a gente quase sempre se olha São tantas noitas pra ganhar E o mundo está a escutar E a vida está gritando Aleluia Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia O amor é quase sempre assim Precisa dar um palazinho E a gente segue em frente a sua bênção Mas hoje abro o coração Segura firme a minha mão Que o nosso amor é perto de Aleluia Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia A vida vai dar contra a mão Escarro se dá multidão Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Aleluia! Obrigado!